Música Programa Sport Machine Oferecimento Oceano Surfwear GS 4x4 Performance Trilha SC Concessionária Troller Rotax Off-Road Performance Música 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 Ibirama, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, sediou o maior encontro de veículos militares do Brasil. Veja como foi. Música Cheguei ao evento de Ibirama após cobrir a trilha do Jeep Club de Curupá no sábado, 27 de outubro, às 16 horas. Muitos veículos já haviam demandado e outros estavam fazendo um passeio radical. Música Mas havia um bom número ainda de belos exemplares e aproveitei para gravar antes de escurecer. A organização foi do Jeep Club Engenho de Ibirama, que reuniu exemplares de todo o país. Cara, o ATB surgiu na ideia de juntar esse povo todo, né, que tinha essa paixão pelos veículos fora de estrada pesado. E a grande maioria é guardado, né, então era muito, admiro também o pessoal que faz restauração, está guardado, para coleção, exposição, mas eles não foram feitos para isso, né. E aí a gente juntou um pessoal uns 10 anos atrás e começamos realmente a fazer o que que era com os caminhões que foram projetados. Cara, e daí para cada casa só cresceu, o pessoal começou a comprar ideia, o ATB foi dando um pouquinho mais de bop. E hoje em dia, estamos aqui, curtindo a música aí. Os charmosos Willys Militares sempre se destacam. Música Militares da Segunda Guerra Foram um capítulo a parte Música 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 A organização enviou imagens que acrescentamos a seguir. 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 Agora vem força bruta ainda. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Boa noite. Se inscreva no canal. Flagrei a chegada dos veículos que foram para o passeio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.